E aí pessoal beleza? Sabe quase meia noite, estou gravando esse vídeo aqui para vocês, para explicar como é que fica a situação aqui do nosso projeto, certo? Vou tentar ser o mais rápido possível. Bom, aqui é o rotor, ímãs colado, como eu falei que iria fazer e mostrar para vocês, só que o que acontece, ainda não está tudo terminado, a gente precisa resinar isso aqui, de forma que os ímãs não podem ficar só assim porque a área de contato, mesmo sendo na chapa, é muito pequena. Então vamos lá, eu criei alguma situação aqui para a gente poder fazer um molde, certo? A fim de que a gente possa resinar tudo isso aqui, preencher tudo com resina, beleza? O que acontece? Eu peguei um papelão e fiz um círculo de acordo com o tamanho do aro aqui de ferro, né? Coloquei ele em cima do papelão e fiz a marcação, beleza? Vamos lá, vamos seguir. Com esse círculo eu pretendo colar ele aqui, certo? Depois viro e vou colar do outro lado, de que forma? Ele vai ficar assim, né? Vou usar esses dois pedaços de papelão, eu também já cortei para adiantar aqui para vocês, e eles serão colados assim, compreendido? De forma que eu vou criar uma espécie de canal aqui, por exemplo, quando eu colar eu vou cortar no tamanho. Pronto! Dessa forma aqui eu estou criando uma espécie de canal, onde esse canal será todo preenchido com resina, então por isso que vai ter um papelão por baixo e esse na borda todo colado com cola quente. Depois eu misturo a resina, venho aqui dentro, jogo aqui dentro e está concluído, beleza? O que acontece? Vamos pro etapa. Já adiantando aqui, para não demorar demais, eu pretendo ver se eu consigo fazer um vídeo sem corte. Essas tirinhas aqui, que eu cortei, já serão coladas aqui dentro, já serão coladas aqui dentro do rotor. Na verdade eu não sei nem se vocês estão vendo isso aí. Deixa eu conferir logo aqui, deixa eu olhar aqui o vídeo aqui, se dá para vocês perceberem. Dá, dá para perceber. Então o que acontece? Essas tirinhas serão coladas aqui dentro, todo fechado aqui, todo vedadinho, com a cola quente, a fim de que eu possa criar o canal, como eu falei para vocês. Depois o molde de papelão, esse aqui, vai aqui, junto com esse outro que eu já colei aqui dentro. Aí eu vedo tudo aqui, e aqui em volta tudo, para poder virar e colar aquela outra parte lá. Vamos na plástica para poder não alongar demais. Eu não sei nem se essa pistola ainda funciona, faz tempo que eu não uso isso. Mas eu espero que ela não esteja funcionando. Então, primeiramente as tirinhas. Então deixa eu ver aqui. Eita, eu acho que eu me enganei. Mas vamos lá. Parece que vai funcionar. Deixa eu dar início aqui, só para aprisionar esse papelão aqui, depois eu vou reforçar. Vou tentar, pessoal, fazer um vídeo o mais rápido possível. Por vários fatores. Não é tarde demais já. E claro, o vídeo não fique muito longo. Lembrando que isso aqui tem que ser muito bem vedado, para que a resina não chegue a vazar. Sim, pessoal. Eu não vou usar apenas resina, eu vou usar resina com a areia. Para dar uma resistência melhor e também para economizar um pouco na resina. A resina está muito caro, pessoal. O preço do quilo da resina, aqui em Fortaleza, está custando 35 reais. Parece mentira, mas não é não. Então, é uma coisa que a gente não pode estar, em certo ponto, desperdiçando. Na verdade, temos que usar o quinto do débito, de forma que fique perfeito. Não vamos ser só economia. Vamos fazer uma coisa com o sinal de verdade. Poxa, pessoal. A pistolinha vai me abandonar. Ela está quebrada. Não tem nada não. A gente vai empurrando aqui a cola do coquete. Ela está quebrada. Ela está quebrada. E hoje tá chovendo aqui Tá dando uma chuvinha Deixa eu ver lá Tem que ser rápido aqui Porque além da pistola tá quebrada O horário também já Já passou do limite Essa etapa aqui já foi concluída Deixa eu cortar ele bem aqui Bom, essa primeira etapa aqui Está concluída Eu vou reforçar mais com cola E depois eu venho com essa Vou mostrar pra vocês E vou Encaixar ela aqui Entendeu? E já vou colando aqui também Pra deixar tudo terminado É assim Eu já posso virar Deixa eu dar uma pausa aqui Daqui a pouco eu mostro a vocês Como é que ficou Bom galera, voltando aí Deu muito trabalho fazer Ficou um pouco mal feito A pistola de cola quebrou Mas é isso Aqui nós temos um molde Para despejar a resina aqui dentro Então vamos adiantar aqui Para a gente Venha a tempo Pessoal Eu só tenho essa quantidade De resina Então talvez Eu vá fazer só uma parte Para explicar pra vocês Eu acredito que a resina Não vai dar E Não quero usar toda Porque eu vou precisar Para outra coisa Aí o que acontece Eu estou com essa resina E eu vou misturar aqui Pessoal Isso aqui é areia Na verdade não é bem areia Isso aqui é pó de pedra Pó de pedra mesmo Aquele usado em construção Eu estou juntando aqui Com a resina Porque Para dar uma reforçada E também porque Eu tenho pouca resina Como eu mostrei pra vocês Isso aqui depois de misturado Vai ficar Igual um cimento Olha aí Resina e pó de pedra Eu poderia usar Aquele calcário industrial Que é calcário pra resina Mas eu optei E usar o pó de pedra mesmo Eu vou fazer aqui Um concreto aqui De resina e pó de pedra Eu quero deixar isso aqui Um pouco grosso Porque caso a forma Molde aí Apresente algum vazamento Ele estando grosso Não vai vazar tanto Isso aqui é mais pra preencher Esses espaços Entre um imã e o outro Porque os imãs na verdade Já estão colados Correto? Pela quantidade que eu estou Colocando aqui De pó de pedra e resina Se duvidar Chega na metade Do que eu quero Ou até todo Quem sabe possa até Concluir o trabalho Eu não sei Outro detalhe pessoal Não coloquei o catalisador O catalisador Só depois que misturar bem Ainda estou achando fino Vou botar mais um pouquinho De pó de pedra Aqui tem aproximadamente Uns 400 gramas De resina Quase meio quilo Ou quase meio litro Como queiram Agora está bem consistente Já acredito que não vai Ter vazamento Não pode ser mais do que isso Porque senão também Não vai descer aqui Entre um imã e outro Se ficar mais grosso que isso Também não Não vai dar legal não Pessoal tem que misturar bastante Por conta do Da resina Com a areia Não pode ser mais do que o 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 eu botei bastante catalisador, botei até mais do que devia mas é isso aí, agora com o catalisador já estou misturando bem aqui agora tem que ser rápido para não secar e já parti para a colagem, deixa eu pausar aqui para não alongar demais está muito grande aproveita aí pessoal, se você já chegou até aqui dá aquele like lá, se inscreve, curte, compartilha bom pessoal, agora a gente vamos tentar colocar isso aqui para dentro tem que ser bem de pouquinho para ele ir descendo e ocupando os espaços é um pouco grosso e aí e aí mas é isso aí tendo um pouco de cuidado aqui para não derramar fora porque depois fica dando mais trabalho né, limpeza e coisa do tipo ô droga é grosso e o molde é pequeno né, o espaço devia ter sido uma coisa melhor estudada e melhor preparada né uma espécie de bico para que eu pudesse ir despejando de maneira que fosse mais fácil mas é isso mesmo, é no arranja, no improviso é do jeito que a gente pode fazer acredito que não vai dar tudo certo acredito que não vai preencher tudo porque tem o centro do imã né, também tem que levar em consideração isso aí que também está indo resina para o centro dos imãs né não podemos esquecer que o imã é furado aí se não der para preencher outro dia eu faço mais um pouco de resina coloco isso aqui, vocês já viram como é que foi feito não precisa eu filmar novamente agora eu só filmo agora quando eu for desenformar isso aqui para continuar dando explicação o passo a passo né, disso aqui do início ao fim para ficar bem bacana e é isso aí pessoal, espero que vocês estejam gostando como eu falei antes, dá o joinha lá deixa seu like, compartilha, curte dá uma força no canal daquela forma que eu estou deixando ali na descrição do vídeo para que a gente possa dar seguimento a isso aqui sempre poder mostrar algo novo para vocês beleza pois é isso aí pessoal, o molde que eu queria mostrar era esse era a forma que eu ia ter que fazer mesmo para montar isso aqui e espero que sirva para vocês de alguma forma o que eu estou fazendo beleza pois então é isso aí pessoal até o próximo vídeo e deixa eu encerrar por aqui porque já é tarde entenderam aí né pessoal deu quase para preencher tudo beleza valeu pessoal, até a próxima tá e aí e aí